Olá pessoal, aqui é Jefferson Fatim, começando mais uma live da Voz Nacionalina. Hoje a gente vai comentar, vai falar sobre o que aconteceu ontem na desclassificação do Nacional, no empate de 0x0 com o Amazonas, o Nacional precisava ganhar de dois gols de diferença, mas infelizmente não foi possível e o Nacional ficou de fora da final do Campeonato Amazonense. Beleza? Eu quero chamar aí com vocês aí os nossos convidados de hoje, colocar o pessoal na tela aqui. E aí Marluz, dá teu boa tarde aí pra galera Marluz. Boa tarde aí pra moçada aí, pra nação nacionalina aí, também meio triste com a situação de ontem, né? Não pude nem ir ao estádio, mas infelizmente a gente vai ter que conviver. Quer dizer, a gente continua sendo nacionalina. Infelizmente esses problemas passam, mas... Boa tarde aí, Valter. Oi? Dá teu boa tarde aí pra galera, Valter. Ah, tranquilo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Marluz. Boa tarde, Marluz. Muito triste, né? Pela situação de ontem que aconteceu no Zamite, pelo time, pela arbitragem, por tudo, né? Então, é... Esperar essa poeira baixar aí, né? Pra ver o que que vão fazer daqui pra frente com esse elenco pra Série D, né? E é isso. Boa tarde a todos. Beleza, pessoal. Pessoal que tá entrando aí na nossa live aí no Facebook, comente, compartilhe. Vamos fazer o programa junto aí, que o programa é de todos nós aqui. Então, vamos começar aí, né? Falar de o que aconteceu ontem no jogo Nacional 0, Amazonas 0, é a desclassificação do Nacional. O Nacional não conseguiu o objetivo, que era fazer os dois gols de diferença, mas teve muita polêmica no jogo, né? Começando no primeiro tempo, aquela jogada lá do do Ceará pela esquerda, onde ele entrou, né? Com velocidade ali na grande área e o jogador do Amazonas calçou por trás e o pequeno flutuoso, o grande árbitro da Federação Amazonense, da comissão de arbitragem, que só coloca os melhores para captar os jogos do Nacional, não viu. Até aquela criança de cinco anos que tava lá na arquibancada viu o pênalti, só ele que não viu, né? Só ele que não viu o pênalti que aconteceu no Ceará. E aí, Walter, o que tu achou daquele lance, Walter? Dá uma palhinha aí do que tu achou. Bom, o lance foi pênalti claro, né? Não tem nem discussão ali. E outra coisa também, Jefferson, Malucio, o pessoal que tá nos acompanhando aí no YouTube, eu não sei o que aquela assistente faz ali do lado da trave, entendeu? Eu não sei qual é a utilidade dela ali, porque no lance daquele ali, com toda essa polêmica, já que não tem VAR, né? Foram tirados VAR da semifinal, acho que nem final vai ter VAR, né? Custava ela chamar o flutuoso, bem caro, pênalti claro, acabou a conversa. Tá entendendo? Tanto ela quanto, se eu não me engano, era o Encarnação, que tava do outro lado. Aí, fica por isso, não teve pênalti, não tem VAR, não tem nada. E o único prejudicado nessa história toda é o Nacional, né, cara? Que se ali se desse o pênalti, tudo bem, que podia errar também, beleza? Podia fazer também o gol e também podia errar. Mas se fizesse o gol ali, o jogo com certeza ia ser diferente. O Amazonas vinha pra cima, com certeza o Nacional ia criar chances. Então mudava o panorama do jogo, entendeu? Mudava, queira ou não, mudava. Aí não marcou, ficou por isso. O pessoal da crítica comentou também, eu soube que o pessoal das rádios também, da equipe comentou, falou na hora que foi pênalti, né? Queria uma explicação agora da comissão de arbitragem, porque tanto em relação a esse lance que foi pênalti, né? Já metendo o lance do Ceará também, aí que também foi brincadeira aquilo ali, aquela expulsão. Então foi isso que aconteceu, essa palhaçada aí. E aí, Malúcio, tu que ficou em casa assistindo o jogo pela televisão, a transmissão, eles confirmaram o pênalti mesmo? Teve, inclusive, repetições. Foi, foi pênalti. Agora, o que eu acho estranho é exatamente o que o Walter citou. Nós tínhamos atrás da trave uma árbitra lá, né? Nós tínhamos na mesma linha também o Bandeirinha do outro lado. Quer dizer, nós tínhamos três pessoas que tinham uma visão do jogo, que era o juiz que estava bem próximo ali ao lance, não quer dizer que ele... Ah, estava longe? Não, ele estava bem próximo ao lance. Tinha a moça que tinha a visão todinha de trás, porque a jogada acontece o seguinte, quando ele corta o primeiro jogador, o segundo já vem calçando ele, entendeu? Quer dizer, ela tinha toda a visão. Ah, eu estou... O juiz podia dizer, ah, eu estou, como se diz, a minha visão está prejudicada em função de que havia dois jogadores, ele corta no meio dos dois, entendeu? Mas ela de trás, ela tinha a visão de frente, entendeu? E a função dela ali, até que me prove ao contrário, era aquilo, era verificar exatamente as jogadas mais polêmicas. Eu acho que para isso é que esse pessoal recebe, entendeu? Eu acho que esse pessoal é pago para isso, entendeu? Ela é paga só para ver as jogadas ali da área, entendeu? Ela não é paga para ver uma jogada no meio do campo. Agora foi uma sucessão de erros também. Numa jogada também anterior, não sei se vocês observaram, na lateral, o Ceará também é atingido, entendeu? O Ceará também é atingido, ele até vai reclamar com bandeirinha, entendeu? Ele é atingido e em seguida, quer dizer, ele consegue passar e mais na frente ele empurra. Aí é marcada a falta do Ceará, onde ele pegou o primeiro cartão. Quer dizer, o primeiro cartão dele já foi justo, entendeu? O segundo, então, foi uma aberração. Se você pegar, na realidade, a menção da cotovelada não é ele recolhe ao braço. Quer dizer, ele faz o recolhimento do braço. O braço dele está aberto, se ele abrisse, ele bateria o cara. Então, o braço está aberto, ele recolhe o braço, entendeu? Não toca em momento nenhum no camarada. E o outro, bandeirinha, também estava próximo ao lance, entendeu? Poderia ter chamado, mas parece assim que o Frutuoso, ele apita o jogo e ele fala com os auxiliares dele, né? O quarto árbitro lá, o auxiliado detrás do gol, o auxiliado... Eu acho que para não dizer nada, eu tenho a impressão que ele deve ter dado essa informação ou ele colheu essa informação, entendeu? Porque ele volta, comete o erro no primeiro tempo. Depois comete o erro no segundo tempo. Ainda expulsa o Alain Patrick, que era o nosso eventual reserva de substituição. Ele sempre entra no jogo, entendeu? Então, vai lá e expulsa. Exatamente, por reclamação. E dá um cartão, se não me engano, para aquele moreninho, que eu não me lembro o nome dele no momento. Aquele moreninho do cabelo meio alto, né? Também dá um cartão, entendeu? Uma sucessão de erros, entendeu? E espero que seja tomado alguma providência, né? É. Então, para a gente materializar aí os nossos comentários... Deixa eu pegar a deixa aqui para o Marlúcio. Walter, antes de tu comentar aí mais um pouquinho, vamos colocar aí o lance do jogo aí, o lance que criou toda essa polêmica. Só um minuto. Vamos assistir aí. Sem discussão. Sem discussão. Pênalti claríssimo. Olha, a falta houve. Vamos só saber se foi realmente dentro do Ceará. Ele vai entrando, né? Deu o primeiro corte e o cara pôr por trás. Foi nas duas, mano. Não foi só em uma, não. Foi nas duas. Ah, já faz o calço. A gente já faz o calço. Quer dizer, no mínimo, a jogada, como se diz, é a jogada perigosa, entendeu? Ou seja, ele foi na intenção de derrubar mesmo. Só que o Ceará tenta sair ainda. Ele deu um rapa ali. Pega no contra-pé. Ele deu um rapa ali, pô. Pelo biquinho por trás. Olha aí. Aí, ó. Aí. Calma aí, peraí. Olha isso. Inacreditável, né, cara? Inacreditável. Derruba aí. Pega esse pênalti, impressionante. Ele calça, olha. Olha aí, ó. Como ele calça, ó. Entendeu? Pênalti. Cara. Quer dizer, se ele não faz isso, o Ceará ficava de frente pro gol. Se ele ia fazer o gol, não tem. Mas era uma oportunidade. Ainda dá o cartão. Olha aí, quando ele dá o cartão com esse rapaz aí que eu não vou no meu. E o Malúcio e Jefferson auxiliar tava bem na frente, cara. Ele tá na linha. Já que o futebol tá no meio da frente dele. Lá no fundo. Tava encoberto. É, não. É, não. Rapaz, eu saio em baia e ele tira a mesma dúvida, né? Ele acerta nas duas pernas do Ceará, cara. Nas duas pernas. Isso, nem como. Eu espero que Malúcio e Jefferson, a direção do Nacional, leve esse vídeo pra comissão de arbitragem, tanto esse lance, quanto o lance do Ceará. Pra ver qual vai ser a posição desses caras. Rapaz, voltando aqui. Inacreditável, né, que aconteceu aí nesse lance, né? O cara acerta as duas pernas do Ceará e o frutuoso não viu nada. Se eu não me engano, ele ainda deu... Exatamente, teve um ou dois jogadores do Nacional que foram fazer pressão, lógico, né? Tinha que fazer. Aí ele distribuiu o cartão pra dois jogadores do Nacional. Ainda lascou o Nacional. Não marcou o pênalti, ainda lascou dois cartões amarelos no jogador do Nacional. Brincadeira, hein? É. Repartir, me ajuda aí, eu acho. Exatamente. Que é o Érico, né? Aquele rapazinho, aquele rapaz. É o Érico, é o Érico. É. É logo após o Érico tava... É, o Érico tava do outro lado. O Érico tava entrando pelo outro lado, que também tinha a chance também de receber a bola e ficar de frente, entendeu? Aí ele, em seguida, quando ele não marca, ele vai reclamar. E ele dá o cartão, entendeu? Eu não sei como ele não deu o cartão pro Ceará, por simulação, entendeu? Era só o que faltava, entendeu? Ele ter dado o cartão pro Ceará por simulação. Porque se ele achou que não foi pênalti, teria sido simulação do Ceará. Então o Ceará teria que pegar um cartão. Não é isso? Na regra não é mais ou menos assim? Se o jogador simula um pênalti, ele não tem que pegar um cartão também? Exatamente. A interpretação da regra foi totalmente banida, entendeu? E aí, pessoal, deixa eu só dar um... O Walter falou. Pra galera do Facebook aí. Galera do Facebook. A Gisele, o Moisés Abec Assis, o Djalma Soares e o Natan tá na área aí também. Se derrubar é pênalti. Ele falou, se derrubar é pênalti. Mole. Mas se for frutuoso, o Natan do Baca não. O Natan do Dinude não. Se for... Deixa eu só falar aqui. O Moisés tá mandando uma mensagem. Tem pênalti. O Moisés tá mandando uma mensagem aqui. Diretores deveriam observar alguns jogadores do Manauara pra Série D. Bons jogadores. Você já acha que o Nacional deveria pensar nessa... Nessa sugestão aí do Moisés Abec Assis? O que vocês acham? Fatinha, eu não assisti nenhum jogo do Manauara. Não vi o Manauara jogar. Mas até pelo resultado dele a gente tem que considerar. Agora vou... Deixa eu te falar, Volta. Agora ficar com jogadores como aquele Gilmar, entendeu? Não sei o que aquele rapaz faz. Entendeu? Passei titular em todos os jogos e não acerta um passe. Aquele... Acho que é Italo. Italo. Né, cara? Olha, ontem eu contei pelo menos uns seis passes dele errados. Italo, Italo. Entendeu? Ele... Italo é... Ele entra... Brincadeira, né, cara? Penetra de forma central. Eu vou dar uma de... Vou dar de albérico aqui. Albérico é que dá aula de futebol, né? Entendeu? Quer dizer, ele entra e ele toca para a lateral sem olhar. Entendeu? E toca errado. Não é isso, Volta? Você não observou isso? Entendeu? Quer dizer, aí é brincadeira, né? Mas o albérico é que é mestre disso aí, né? Comentar futebol, entendeu? Eu só... A minha visão de torcedor, que às vezes eu acho que é... Não, não. Isso é verdade que o Baluco está falando. Rapaz, teve umas 3, 4 lanças do Marloso, falou assim, né? Do Italo. O menino pegava a bola, o zagueiro se aproximava ali do meio campo. Ao invés de ele pegar a bola e prosseguir rumo ao gol, né? Ele pegava a bola e tocava para o lado. O espaço todinho, cara, para ele prosseguir e chegar nos atacantes. Cara, o que é isso, meu irmão? O jogo daquele ali, o cara tem que chamar a responsa, pô. É inadmissível, meu amigo. Entendeu? Eu via... Eu estava lá em cima, naquela parte lá em cima, junto com a GDV. Eu fiquei puto tanto com esse Gilmar. Teve uma hora que o Gilmar, o corredor livre, meu amigo. Livre e sem marcação. Ele pegava a bola e ia para cima, cruzava. O cara vinha para fazer o gol. Aí ele ficava parado, tocava a bola para o lado e para trás. Pô, aí é brincadeira, mano. É, foi complicado. Agora, a gente tem que ver o seguinte. O Nacional chegou nessa semifinal aí. Olha a campanha do Nacional. Eu também não sei quem foi que falou para o Gilmar, que ele tinha que resolver o jogo. Entendeu? Vai lá, Marluz. Só para a gente incrementar aqui. A campanha do Nacional e do Campeonato Amazonense. O Nacional fez 12 jogos. Certo. Teve 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Se a gente for somar aqui o número de jogos com o número de pontos que poderia ter alcançado, o Nacional fez 41,6% de aproveitamento. Na minha visão, é um aproveitamento muito baixo, né, cara? Muito baixo mesmo. O Nacional terminou em quinto na primeira fase, atrás de todos os outros aí que estão na semifinal. O que vocês acham desse desempenho do Nacional no Barezão? Qual é a opinião de vocês sobre o desempenho de todo o campeonato do Nacional? Olha, você estava naquele jogo Nacional e Rio Negro, por exemplo, a abertura, entendeu? Quer dizer, o Nacional empatou aquele jogo. Não foi o Rio Negro que empatou com o Nacional. O Nacional empatou aquele jogo, entendeu? Tinha time para ganhar. Aí depois, Nacional e Operário também, entendeu? Nacional, acho que Iranduba, entendeu? O Nacional ganhou do Parintins, do Rio Preto, eu não fui lá, entendeu? Nem vi o jogo, já vi alguns melhores momentos, entendeu? Eu acho que foi mais o Parintins que perdeu para o Nacional. Não foi o Nacional ganhou do Parintins, porque me parece que abriu 2x0 e depois o Parintins foi para cima. Ele recuou. Todos os jogos, todos os jogos, sem exceção, o técnico recuou o time. Aí, eu acho que um torcedor aí me contestou lá e disse, nós ganhamos de 3x1 do Manaus. Nós não ganhamos de 3x1 do Manaus. Quem ganhou de 3x1 do Manaus foi a entrada do Passira e a entrada do Kiko. Se vocês se recordam disso, os dois entram, o Kiko vai terá, o Passira se antecipa e faz o gol. Em seguida, lá, alguns minutos depois, o zagueiro do Manaus tenta sair, o Kiko intercepta a jogada e faz o gol. Até, de uma forma até meio estranha, porque ele bateu do lado contrário que deveria ser. Ele deveria bater para a esquerda e ele bateu para a direita. Talvez isso tenha confundido com ele. Aí, ah, nós ganhamos de 3x1 do Manaus. Esdúxulo aquele jogo que nós ganhamos de 3x1 do Manaus. Aí, no jogo seguinte, eu queria que você, Walter, e Fatim, vejam se eu não tenho um pouco de razão. Por que esse garoto, o Kiko, não entrou jogando em nenhum jogo? Por que ele só é colocado já quase no final para o time? Pois é, eu acho que o Fajardo vê ele mais como jogador de segundo tempo. Só pode ser isso. Entendeu? Só pode ser isso, que toda vez que ele entra junto... O Ceará também era banco, né? Depois que ele começou a ser titular. Eu acho que é o Fajardo. Mas é que ele chegou depois também, né? É a opção do treinador, não sei. Sim. É, e aí? Mas, Walter, se você tivesse o tipo, você tivesse o tipo, se você tivesse ganhado de 2x0, você ia entrar para cima. Você não ia entrar para cima? Ele foi botar 2 centro-avante depois, entendeu? Aquele pedagudo, que para mim é o sonho do Fatim, mas não é o meu, entendeu? Aquele Pedro. Mas, quando ele foi colocar, aí ele tira o Léo Aquino. Não é não? Quer dizer, para mim, o cara de maior criação nesse time chama-se Léo Aquino. Entendeu? Aí ele bota 2 centro-avante e tira o Léo Aquino. Entendeu? Quer dizer que era o cara que podia municiar os dois. Não é? Aí o Nacional fica sem armação nenhuma, né? Sim, sim. Fica os dois isolados lá na frente. A gente viu isso. Entendeu? Eu vi o Pacira tentando entrar lá para a lateral. E o Pedro tentando entrar ali pelo meio. Mas não é dele. O Pedro, ele não tem essa habilidade de matar a bola e trabalhar a bola. Ele é matador. Se cruzar na cabeça, aí ele pode resolver, entendeu? É, Ferson. Eu acho que eu não sei. Não sei se é a minha visão, que é diferente da dos outros. Acho que o meio campo do Nacional joga muito longe do ataque, né? Você vê aquela disparidade? Não sei se é treinamento diferente do que o Fajardo fala no CT. Eu perguntei para o Marlucio aí. Eu não sei se... Marlucio, o Nacional ontem, se vocês perceberam, ele jogou improvisado. O nosso zagueiro Paulinho, segundo da zaga ali do Nacional, jogou ontem de volante. Porque o Natan estava com problema estomacal, disse que não estava se aguentando. Aí o Fajardo teve que improvisar o Paulinho, que inclusive foi um dos melhores jogadores ontem do Nacional, surpreendentemente. Jogou muito bem ali na posição. Só que ele... Eu gostei dele de volante. É volante, né? Ele é zagueiro, mas ele jogou bem. Mas jogou bem. No meu ver, o Nacional precisava fazer dois gols. Dois gols, né? Então o time tem que ir para cima. A gente não tinha mais nada a perder. A gente já estava perdido. O Fajardo é um treinador muito burocrático, né? Ele gosta de jogar sempre na defensiva. Mas ontem a gente precisava ganhar o jogo por dois gols de diferença. Aí ele colocou o Ceará e colocou o Érico. Se vocês perceberam no jogo, o Érico e o Ceará, toda hora eles ficavam invertendo as posições. Um jogava na direita, outro jogava na esquerda. Depois ele se invertiu para ver se confundia a zaga do Amazonas, né? Não sei se vocês perceberam isso. Eu percebi isso muito. Ele toda hora ficava mudando ali a posição. O Érico às vezes cai pela direita, o Ceará pela esquerda e vice-versa. O Léo Aquino estava muito sozinho ali no meio. Muito sozinho mesmo, entendeu? Então uma dorinha só não faz verão, né, cara? E para completar, o Léo Aquino estava muito mal ontem. Não jogou nada ontem, para falar a verdade. Não jogou nada. Eu, na minha concepção, eu não colocaria o Rony no banco. Eu começava o jogo com o Rony para ajudar ali o Léo Aquino, entendeu? Na minha concepção. Tem gente que não gosta do Rony, mas se tu for observar, o Rony, dos piores, é o melhor. Por incrível que pareça. Ele entrou bem no jogo ontem, só que o cara não está bem. Não sei o que aconteceu com ele. O futebol dele sumiu. Ele não finaliza, né, Fachin? Parece que ele não sabe finalizar. Como homem de ligação, eu acho ele interessante. Mas o finalizador, ele tem um chute fraco e sempre mal colocado, né? Então, mas eu acho que com o homem de ligação, até que ele funciona. Entendeu? Eu só queria saber onde é que o Gilmar funciona. Rapaz, olha, eu não gosto de falar mal de jogador, mas ontem eu descobri que o Gilmar, nosso lateral esquerdo, não sabe bater com a perna esquerda. É impressionante isso aí. É um canhoto que é direito, né? É complicado. Então, pensando agora em Série D, a gente vai ter que melhorar e melhorar muito, né? E vocês aí, o que vocês acham? A gente deve continuar aí com o Gilmar. E Malúcio e Jefferson? O que vocês acham aí? Vocês viram o doce que o Gil deu? Oi? O doce que o Miliano saiu de cara a cara com o Jonathan? Sim, pois é. O cara perdeu o gol, entendeu? Cadeira, né, bicho? Se faz aquele gol, aí o desespero ia ser total. Entendeu? Porque eu acho que desse time, o melhor... Já tá difícil. Já tava difícil. Agora o cara diz assim. Sim, sim. O cara disse... Hoje eu ouvi aqui o cara da... Nos comentários aqui da Bandeirante, até, falando do Campeonato Paulista, ele disse uma frase o seguinte. Um grande time começa por um grande goleiro. Desculpa a expressão. Nós temos, talvez, um dos melhores goleiros do campeonato. Entendeu? Mas por que o time não faz jus ao camarada? Entendeu? Quer dizer, ele salvou o Nacional uma vez? Salvou uma vez, não. Ele já salvou várias vezes. Quer dizer, se a gente pudesse computar em toda partida, entendeu? Até nas nossas derrotas, o Jonathan foi o melhor jogador. Entendeu? Aquele jogo lá que nós perdemos pro Princesa. É, naquele jogo que nós perdemos lá pro Princesa. Entendeu? Quer dizer, aquele jogo, no mínimo ali, a gente poderia ter saído com empate. Entendeu? Se o técnico soubesse, pelo menos, recuar o time. Mas nem isso ele sabe. Porque quando ele recua o time, ele parece que tira todo mundo ali que tem a criatividade, né? Até de um possível contra-ataque. O time, traz o time todinho pra dentro da área dele. Então, nós pegamos os dois gols do Princesa dentro da nossa área. Nós recuamos lá pra dentro do gol. Atrapalhamos até o goleiro. Eu acredito nisso. Olha esse meme aqui, programado para matar. Eu recebi esse aí, eu disse não, eu falei... Não é o frutuoso, é o furtuoso. Eu botei lá, não sei nem se eu posso falar isso. Entendeu? Achei interessante esse meme aí que eu recebi, rapaz. Ele entrou realmente pra não dar chance pro Nacional mesmo, né? Impressionante como ele foi mal, cara. Então, a gente queria que a comissão de arbitragem aí analisasse bem os fatos, porque... Contra os fatos no argumento, né? Dizer que não foi pênalti é brincadeira. Dizer que aquela expulsão ali foi merecedora também. Então, é muito complicado a gente falar de arbitragem mais... O cara que dizer que isso não foi pênalti é teimar contra a própria imagem, né? É complicado, né? É complicado mesmo, porque o frutuoso, ele tá entre os nossos melhores árbitros aqui do Amazonas, né, cara? Eu acho que se a comissão de arbitragem levar isso aí pra CBF, eu acho que ele não apita mais nenhum jogo esse ano, olha. É o que ele merece. Se ele tá entre os melhores, imagina quem é o pior, né? É, e ainda tem, Pati, eu tava falando hoje lá no nosso grupo... Eu tava falando no nosso grupo lá, que alguém jogou um sinalizador lá dentro do campo. E foi o frutuoso que foi lá e pegou o sinalizador e jogou lá pra fora. Aí eu tava perguntando se isso não apareceu na súmula, porque o nosso ilustre jornalista, catedrático, entendeu? Formado pela Universidade Federal do Amazonas, né? Rapaz, isso aí tinha até acabado o jogo, rapaz, isso aí. Ele relatou na súmula. Alguém sabe se isso aí é verdade? Se tá relatado na súmula? Olha, só pra vocês terem uma ideia. Ele tá relatado na súmula, aquele coisa? Presta atenção, Malúcio. Malúcio, Walter. Só pra vocês terem uma ideia. O Xavier, o número 8 do Amazonas, ele fez 6 faltas, 6 faltas seguidas, 6. O frutuoso não teve a capacidade de mostrar o cartão amarelo. Ele fez 6 faltas na sequência. Aquele é volante de marcação, ele fez 6 faltas. Na terceira já era pra ele ter mostrado o amarelo, entendeu? E o interessante foi que quando o jogador do Nacional deu uma entrada nele, na hora o frutuoso deu o amarelo, entendeu? Então, cara, é difícil a gente não imaginar que... Esse cara tava mal intencionado. Não é possível. É visível isso aí, cara. Eu não quero... Já pensou. Eu não quero acusar ninguém. Mas será que não teve esse negócio de jogos pelo meio, não? Tá acontecendo por aí? Eu acredito que não, Walter. Eu acho o seguinte. Que o futebol do Amazonas hoje, ele tá pautado muito pelos clubes emergentes aí. Os clubes que apareceram recentemente. Você vê que o Manaus tá na Série C, o Amazonas tá na Série C, o Manaus chegou aí e já conseguiu a vaga pra Série D. Então, eu acho que eles estão dando... Não tô dizendo que eles estão favorecendo esses clubes, mas eles estão dando uma atenção maior, entendeu? E os clubes tradicionais, o São Arremundo tá na Série B, o Farte, por ter desistido, também tá na Série B. E eles querem ver o Nacional também na Série B, cara. Essa que é a minha visão, entendeu? Fatinha, eu acho o seguinte. Se você for observar, por exemplo, no Pará, os clubes tradicionais, Paissandu, Clube do Remo, até a Tuna tinha subido, não sei se ainda continua lá em cima. Aí depois surgiu aquele... O Águia lá de Marabá, tal. Quer dizer, mas eles estão sempre em evidência. Entendeu? Enquanto nós ficamos sempre relegados a segundo plano. Nunca perde o trono, não, com a pequena lá. Sim! Tu pega aqui, por exemplo, o jornal do... Pega o Globo Esporte. Pega o Globo Esporte. Aí, assim, decisões de campeonatos, por exemplo, que passou... Acho que foi hoje que passou aqui na TV. Decisões de campeonatos. Passou todo mundo menos do Amazonas. Ah, porque a gente talvez é transmitido pela TV a crítica? Bom, pode ser isso. Mas as outras emissoras, por exemplo, a Band, tem o Campeonato Carioca. Mas a Globo passa. Entendeu? Dá notícia. Não é? Entendeu? Não é uma questão de emissora. É uma questão de posicionamento. Quer dizer, quem é que se preocupa com isso? Será que o nosso presidente já ligou lá para o redator, editor, sei lá como é que funciona isso no meio da TV? Dizia, olha, vamos filmar os gols do Amazonas e vamos mandar para vocês passarem aí. Entendeu? Porque hoje eu botei até uma foto lá, que é uma gozação, de uma pessoa que entra... Todo mundo olhando no ônibus. Aí eu digo, é como eu me sinto quando eu entro com a camisa do Nacional no ônibus. É claro que eu não estou no ano de ônibus. Entendeu? Mas foi como eu me senti ontem no DB. Foi no DB fazer compras e tal, não sei o quê. Não sei o quê. Peguei o carrinho lá e quando cheguei no caixa, a moça perguntou, esse time é de Manaus? Eu disse, é, moça, ele tem mais de 100 anos. Eu disse para ela. E não é comum isso. Porque tu não falou para ele, não. É dos Estados Unidos. É comum isso. Entendeu? Às vezes eu visto a camisa, saio por aí, vou ali, tomo uma cervejinha ali com os outros e tal, não sei o quê. Até aqui na rua de casa, uns dois amigos meus... Olha, mas eu fui lá assistir o jogo. Lá naquele dia na arena, né? Eu fui lá assistir o jogo na arena. Ou eu te procurei lá e tal, não sei o quê. Entendeu? Quer dizer, que eu te vejo sempre com a camisa do Nacional, eu pensei que nem tinha mais. Olha aí. Quer dizer, eu pensei que nem tinha mais. Por quê? Porque o nosso jogo passa lá na TV A Crítica e só no canal local. Entendeu? Se tu for lá para o canal fechado, e sintonizar a crítica, não vai estar passando o jogo, não. Entendeu? Então, nós não temos projeção nenhuma, não tem ninguém que... Parece que é inexistente o nosso pessoal, os nossos representantes, jornalistas esportivos, sei lá como é que chama esse pessoal, que recebem também. Walter, eu chego à conclusão que não tem muita gente recebendo para não fazer nada, entendeu? E nós aqui já vamos comentar isso. Eu acho que custa enviar, por exemplo... Eu mandei, por exemplo, as imagens para a Suécia, para a minha sobrinha, e minha sobrinha estava... Entendeu? O tio, você ainda vai para o jogo ainda? Entendeu? E ela é amazonense, nacionalina, e está lá na Suécia, entendeu? Mas ninguém ouviu falar de nada. Vamos assistir aqui os melhores momentos aqui. Ei, Fatinha, minha mulher está brigando comigo. O Amazonas vem com a campanha de chegar, meu, no Barrezão 2023, e tem tudo para manter aí e conseguir a vaga na final do Barrezão, e, consequentemente, dois jogadores lá para a cobrança. E a defesa menos vazada, a equipe do Amazonas, né? Saiu a cabeça? Fiz o levantamento, subiu a cabeçada do Davi Linha de fundo! Aí o Xavier. Falta aí, foi perigosa, né? Acho que é o lance do pênalti aí, ó. Pênalti claro, ó, meu amigo. Claríssimo! Ele está na linha. Ó, o pé dele está dentro da área. É pênalti, o Frutuoso errou. O Carlos de Souza fala, né, na transmissão, que foi pênalti claro. O Santos dominou para cima do Davi. Sim, sim, sim. O Carlos de Souza, o comentarista, falando que foi pênalti. Inclusive, ele cita que a rádio que estava transmitindo também, que eu acho que deve ser a Hillmark, que estava logo acima, ao lado da cabine dele. Inclusive, aqui, o loco todo da rádio citou que foi pênalti. Eu acho que era o Obstow lá, o amigo do Catacana. Olha o Miliano na cara do gol! Abre bola lá para o Ceará novamente. Vem embora o Ceará. Sempre foi milagre. Estou te dizendo que o Rony teve tantos lances assim, né? Os poucos que teve aí, o Nacional não sabia aproveitar. O Amazonas teve uma chance também, não conseguiu fazer. E o jogo realmente ficou marcado pelo esse pênalti aí, que ia mudar toda a história do jogo, né? Marca o pênalti, o Nacional podia marcar o gol e a história podia ter sido... O que está mudando, está também acrescentando muito no futebol amazonense. A gente que faz o futebol amazonense, transmite o jogo do futebol amazonense, a gente sempre sonhou com o futebol mais forte, com o futebol competitivo, que não é para competir com outros clubes de fora, como os clubes do Sul e Sudeste. A gente está sentindo que esse momento está chegando. Já temos na Série C o Amazonas e o Manaus. Temos na disputa da Série D aí o Nacional, juntamente com o Priscilo de Solimões. Ano que vem já temos classificado o Manauara para disputar a Série D do campeonato. Então, o futebol amazonense só tem a crescer, Ricardo. É isso aí. Aqui é tudo no proviso, pessoal. Desculpa aí, mas... A gente aqui não é profissional, a gente só quer levar profissional... Não, mas isso é que caracteriza... Isso é que caracteriza o nós nacionalistas. Sempre estamos improvisando, porque... E, Marluz, a gente faz esse expulso aí porque a gente gostaria de ter um programa, né, cara, para falar aí do nacional, do jogo, como é assim nas outras... Não, Jefferson, mas esse teu canal aqui no YouTube... O YouTube está... Aqui em Manaus não tem nada disso, né, cara? Então, a gente... Não tem nada, não tem nada. A gente está em Manaus e vou levar para vocês... Principalmente dos clubes, não tem nada. Porque é difícil, cara. Os caras não querem invertir no futebol. Eu acho que o futebol, que é a paixão do brasileiro... E aqui em Manaus, as pessoas ainda estão muito desligadas. Se não for a gente, cara, não vai, não. E eu queria agradecer aí... Exatamente. As torcidas que foram ontem lá para ficar no nosso espaço. Fizemos uma grande festa. Eu acho que a torcida do nacional é realmente aquele torcedor que veste a camisa mesmo, vai para frente mesmo. É paixão mesmo. Você vê que esses torcedores que estão ali, cara, são os torcedores que realmente gostam do nacional. Entendeu? Muitas mulheres, muitas crianças, muitos adultos, idosos ali. Cara, a gente fica até emocionado de falar, porque realmente é muito gratificante a gente ver essa galera aí apoiar o nacional. Acabou o jogo, todo mundo bateu palma, todo mundo foi embora, tranquilo. Triste, mas com a esperança de que a Série D possa... A gente possa chegar à nossa redenção. Uma coisa interessante que tu falou hoje, Walter. lá nos grupos de WhatsApp, é que o Amazonas, ano passado, fez um péssimo campeonato amazonense, né? E depois ele se reestruturou e fez uma grande Série D e subiu. Então, essa é uma esperança que também fica para nós, né, cara? A gente não fez um grande campeonato amazonense, mas a gente tem a chance aí de escutar o brasileiro e conseguir o acesso, né? Fatinho, mas tu vê aonde foi que o Amazonas foi fazer a pré-temporada dele? Não fez aqui em Manaus, não. Se não me engano, foi em Recife, alguma coisa assim. Foi uma cidade do Nordeste. Foi pra lá que o Amazonas foi fazer a pré-temporada dele. A nossa pré-temporada é feita aqui para jogar contra o Sub-19. Pelo amor de Deus! Entendeu? Vai jogar contra o nosso Sub-19, o nosso Sub-19. O que o nosso Sub-19 vai, por exemplo, trazer? Ah, porque nós tivemos... Eu estava animado pela quantidade de dias que a gente teve para preparar, entendeu? Mas a gente não podia ir buscar adversários mais fortes? Será que a gente não podia, por exemplo, fazer uma incursão, jogar ali pelo Manakiri, pelo Careiro da Vásia, por Borba, essas cidadezinhas aqui mais perto, entendeu? Altazes, entendeu? Deve ter um clubezinho um pouquinho mais forte do que o nosso Sub-19, que serviria para testar os jogadores. Aí nós ficamos aqui contra o Sub-19, fazendo treino tático, tático e físico e biológico, quando chega lá o time, nos dois primeiros jogos, pelo menos o jogador jogava o primeiro tempo, o segundo tempo, o cara ficava andando em campo. Entendeu? Quer dizer, nem eu que estou tão barrigudo assim, não sei se eu ficaria andando o tempo inteiro. Vou testar, Altinho. Jefferson, o negócio é o seguinte, eu acho que a diretoria do Nacional, comissão técnica, eles têm que se reunir, fazer uma análise, o que foi esse campeonato do Nacional, entendeu? Ver quais os pontos que tem que reforçar o time, ver quem tem condições, tchau, mano, muito obrigado pelo serviço mal prestado do Nacional, e vida que segue, montar, trazer jogadores, não digo nem de nível, porque isso é inviável, esses caras trazerem jogadores de nível, entendeu? O jogador de nível é aquele jeito, né? Agora tem que trazer jogadores com o perfil de querer crescer, pô. Querer o acesso, querer ser campeão, pô. Tem que trazer jogadores com esse perfil. Agora não pode ficar trazendo jogadores aqui, não sabe se o cara vai render, aí vem para se adaptar, não. Eu acho que já tem que trazer os caras certos, para poder fazer acontecer. Porque eu não acredito. Essa nossa chave, a Série D, são quanto? Oito equipes, né? De oito equipes, se classifica o quatro, né? Será que o Nacional não vai conseguir se classificar entre os quatro? Porque no campeonato amazonense, ele ficou em quinto. Que é um negócio mais baixo, né? O São Raimundo, aquele outro time do Acre, entendeu? São times mais fracos, teoricamente mais fracos. Nós temos mais condições. Eu não acho esse time fraco não, cara. Seriamente, eu acho que esse time... Então, do mesmo nível desse time do Nacional, até melhor. Tá entendendo? Sim, o São Raimundo bateu no Cuiabá. Bateu no Cuiabá. Fala no Rui Horaima. Tá decidindo o campeonato. O campeonato lá de Cuiabá. De Cuiabá. Tá na decisão. Tá na decisão. Quer dizer, o Treni, jogou com o Vasco lá, perdeu aquele jogo lá. Perdeu aquele jogo lá. Mas pelo menos, ele mostrou como se diz potencial. Mas eu acredito que o Nacional tenha mais potencial do que esse time. O Nacional tem mais potencial do que esse time. E aí, pessoal? Olha o Natan. Olha lá, Natan. Eu acho que tem que ter um... Na área. Esse Natan é bonito, né? Pode, Val. Tem que ter uma reunião. Obrigado. Uma conversa. Uma conversa. Quem vai ter condições de ficar, os caras que se destacaram. Os caras que se destacaram. E trazer os jogadores. Resolver, né? Resolver, né? Porque a gente vai estar cansado de jogador meia boca que vinha pra cá só pra... Pra cá só pra... Vou enganar, né? Vou enganar, né? Vamos embora torcer que vai... Vamos embora torcer que vai... Que dê certo. Que dê certo. Boa tarde a todos, né? Um pouquinho atrasado. Saudações nacionalinas. É. A gente caiu ontem, mas... Logo, logo levantaremos de novo. É porque nacionalina é assim. Te cai aqui, levanta ali, dá volta por cima, né? As esperanças do Campeonato Amazonense esse ano já foi. Mas tem a Série D, né? Nossa próxima batalha. E reafirmando tudo aquilo que vocês estão falando no programa. Eu tô assistindo aqui nos bastidores, né? Bom debate. Nacional precisa realmente de uma reformulação. Eu acho que na metade da nossa equipe, né? Que precisa ser reforçado por alguns jogadores que... Provavelmente vão ficar sem... É... É... Equipe no Manauara. A não ser que o Manauara estenda... Faça um amistoso o resto do ano. Que eu acho difícil. Mas que o nacional também não é só se reformar. Ele tem que também fazer proposta porque os adversários também estão... Principalmente os adversários que ganhou cota na Copa do Brasil. Então eles estão com um pouquinho mais de... De vantagem à frente do nacional. Porque eles vão ter dinheiro pra fazer uma proposta melhor que o nacional. O nacional precisa ter um jogo de cintura. Uma baladragem. Conversar com o jogador e oferecer o melhor que o nacional tem. Que outros clubes não têm. O que é estrutura. História. Tradição. Torcida. É... É um nome reconhecido no Brasil todo e no mundo. Então... Eu acho que o nacional tem tudo pra... Tentar consertar. Entendeu? Eu acho que esse campeonato do Amazonense serviu de laboratório pro nacional. É para os dirigentes averiguar quem realmente tem condição de ficar na equipe ou não. A gente já sabe que muitos jogadores não têm as mínimas condições de permanecer no nacional. A gente não gostaria de estar aqui falando sobre isso. Gostaríamos de estar aqui comemorando uma vitória. Falando da nossa resenha. Mas... Vida que segue. Tamo junto. Boa tarde a todos. Fiel, Zulina. Abraço. Aqui é o Natan. Presidente da Paixão. Natan. 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 O que tu achou lá do... 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 Pênalti. Do pênalti. Foi pênalti, claro. Eu tava em dúvida. Porque nós tava de outro lado do estádio, né? Eu fiquei em dúvida. Mas vendo aqui pelo lance da televisão, não tenho dúvida. Porque se houvesse o VAR, o VAR que o presidente da FAP prometeu e já descumpriu, se o árbitro fosse um árbitro de fora, um árbitro, pelo menos um árbitro de fora, um FIFA, ele teria marcado o pênalti. E teria, acho que, por simulação, por tentar denegrir a imagem, tentar fingir, né? Ele também teria que dar um vermelho pro jogador que fingiu que levou uma amagração do jogador do Nacional. Então, vão dizer, mas um pênalti, tudo bem. Mas um gol numa história, meus amigos, muda muita coisa. A psicologia do jogador que fez o gol aumenta a vontade de ganhar o jogo. Eles ficam com mais breosidade. Eles passam a acreditar mais no segundo gol. Entendeu? Essa é a diferença. Então, a chance do Nacional fazer o segundo gol, estava muito, muito melhor que se o Nacional tivesse feito o gol de pênalti. Pênalti, claro, né? Então, é isso que eu quero dizer. Não quero dizer que 1x0 eu ganharia, mas botaria fogo no jogo, mudaria a história do jogo. E o psicológico dos jogadores do Nacional estaria bem melhor para buscar o segundo gol do Nacional Futebol Clube. E aí, Natan? E aí, Natan? Só para ouvir tua opinião. Só para ouvir tua opinião. E agora, para a XRD? Vou reformular, né? O Nacional precisa fazer uma reformulação total da nossa equipe. Não assim mandar todo mundo embora, mas deixar algumas pinhas doçais na equipe. Alguns jogadores que realmente têm condições de ganhar. Isso eu estou falando para a gente subir. Porque se for só para disputar o campeonato, fazer o Miguel, para justificar que de fato está só disputando o campeonato amazonense, é melhor manter esse time mesmo, porque a gente sabe que não vai longe. Mas se quiser subir, se quiser buscar algo importante, já que a gente não tem mais calendário para o ano que vem, o Nacional tem que fazer um time para pelo menos ficar entre os quatro do brasileiro. Eu falei os quatro, porque o campeão já é um sonho distante, mas quem sabe o que pode realizar. O Nacional tem que mudar até essa diretoria. Eu acho que o treinador não conseguiu tirar água, leite de pedra. Ele tem culpa no cartório porque ele indicou bastantes jogadores desse aí que estavam aí. Até vou relevar um pouquinho pelo fato de ter uma folha de contratação ilimitada. Mas agora é Série D. Ou faz uma equipe para disputar uma vaga. Ou é melhor nem disputar o campeonato. Vende a vaga, empresta, sei lá. E o seu executivo, com todo respeito que eu tenho a ele, mas acho que eu tinha razão. Realmente, muitos jogadores que ele indicou e trouxe não têm a mínima condição. Eram jogadores ruins. Atenção aí, pessoal. Atenção aí, pessoal. Eu recebi uma informação agora aqui. Que não sei se é verdade, mas na radião aí... Estão falando que o... Estão falando que o... Manaus vai... Manaus vai... Realmente, Manaus. Para quem está sabendo dessa informação? Dez. 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 Ah, pegar uma base toda, né? Se tem dinheiro, vai fazer. Quer dizer, o Nacional já foi... Já dançou, já no caso. Se for o caso, né? Mas tem muitos jogadores bons aí. Tem do Princesa, aliás, tem do Operário, tem do Parintins. Tem aqui do interior do Pará, aqui do Campeonato de Manaus. Vamos entrar aqui? Vamos entrar aqui? Do interior do Pará também. Bem, então... Então, eu vou... E o técnico? E o técnico? Você já... É perigoso. É perigoso. É perigoso. Matan, Jefferson e Malus. Eu acho que... 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 Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês respondam sim ou não. Malus. Malus. Walter, Natan. Vocês trocariam o treinador? Vocês trocariam o treinador? Continuaria com o treinador? Eu continuaria com o Fajardo. Eu continuaria com o Fajardo. Dá jogador para ele. Dá jogador para ele. Rapaz, eu acho que... O Fajardo, por ser muito retranqueiro, eu trocaria o treinador. Entendeu? É, na minha opinião... Na minha opinião, cara... Eu, sinceramente... Eu, sinceramente, depois do jogo de ontem, eu trocaria o treinador. Tem 30 dias aí ou mais para a gente fazer um treinador melhor e fazer com que esse jogador jogue mais. Ficou 50% aí, né? Foi, foi. E vocês aí do chat aí? E vocês aí do chat aí, o que vocês acham? Mantenha o treinador? Troca o treinador. Coloca aí a mensagem para vocês aí para a gente passar aqui na nossa live. João Correia bem. 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 Como caseiro, concordo contigo, Pimenta. O José Jorge já pegou o time do América uma vez, né? Botou lá no alto e tal, mas não conseguiu por causa de alguma coisa. Se for para trazer, eu também estaria o Sérgio Duarte. Sim, e saiu o Durandube. Saiu o Durandube de coisa errada, né? É, ali já precavia isso aí. Isso aí é antecipadamente. Vamos concordar, né? Vamos concordar, né? É. Mas eu também entraria ele. Sim, sim. Sim, sim. Eu estou concordando. Ele deve ter recebido algum nível. Ele vai dar uma zona ali para ele poder. É, verdade. Mas eu estou concordando contigo da seguinte forma. Eu estou falando de salário baixo. Se o Nacional não tem uma folha grande, entendeu? Agora, por exemplo, se tem uma meta, uma folha muito mais eficaz, mais robusta, aí você tem que trazer, sim, um treinador já de... Se eu for acerto no Mega Sena, eu ia trazer o André Luixão em Boca, com a equipe dele toda. Ele é muito criticado e tal, mas, cara, ele conhece. Eu traria aí. Eu estava nem vendo que ele era meu. Sim, sim. O Gilmar está falando aí que tem que trocar o treinador e contratar jogadores melhores. Chega de participar, tem que entrar para chegar. Concordo com ele. Chega de bater na trave. Acho que falta mais audácia, mais união dos dirigentes que têm dinheiro, dos políticos. Eu acho que, na minha visão, na minha visão... O executivo de verdade também, que esse daí, infelizmente, ele está estrando... Eu não sei qual é a estrutura do Princesa, mas se tu observar que o Princesa é caseira, se tu observar a camisa do Princesa, tem mais participador do que o Nacional, entendeu? Eu não sei se tem mais dinheiro. Eu não sei se tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro. Mas o Lama ficou... Eu acho que o garoto de lá mesmo, da Amazonas mesmo, ele não está fazendo treino. Ele não está fazendo treino. Ele fez frente ao Pai Sandu, que vai decidir a Copa Verde, né? Ele fez frente ao Manaus também, que é da TLC. Quer dizer, então, eu acho que o que está faltando para a gente, é o que está faltando para a gente, é a segurança da diretoria, para essas pessoas com responsabilidade. O forte do Princesa é a base que ele manteve do ano passado, né? Aí entrou esse caixa da Copa do Brasil agora, né? Essa fase aí. Então, fica mais fácil para ele ir lá. Eu tenho certeza que lá a comissão técnica, o treinador, não tem essa pressão. Como o treino Nacional aqui, a TLC, você sabe como é que é. Ela é foda. Então, está falado mesmo. Entendeu? Ela ama e odeia ao mesmo tempo o Nacional, entendeu? Então, a gente vive numa... Lá, se a gente passar 5, 6 anos sem ganhar nada, tanto faz. Acho que é importante ter jogo. Para nós, não. A gente passar 3 anos sem ganhar um título, 4 anos, para a gente é uma... Para nós, é uma tortura. Estou falando no meu caso, entendeu? Porque nós estamos habituados a ser protagonista. Não merece coadjuvante, né? Que não é o caso do Nacional. Pela sua história, não merece isso. Boa lá, Walter. Bem, então é o seguinte, pessoal. Bem, então é o seguinte, pessoal. Ei, Natan. Ei, Natan. Mas, Walter, agora a gente... Agora a gente... O que vai acontecer na semana aí? Não, é isso mesmo que vocês estão falando. Não, é isso mesmo que vocês estão falando. Acho que... Terminou o campeonato para nós, né? Vai, fala. Fala, Walter. Vai, fala. Fala, Walter. Fala, fala. Fala, fala. Sim, Fábio, continua aí. Sim, Fábio, continua aí. E tem um cachorro aí. Tem um cachorro aí. Tem que ter uma reflexão aí entre a diretoria, a comissão técnica e os jogadores, né? Vai ver se a gente faz uma série dele para a gente subir, cara. É a única situação... É a única situação... Que interessa para nós. Que interessa para nós, né? Para os jogadores. E... Vamos ver se esses caras acertam, né? Vamos ver se esses caras acertam, né, cara? Que tem que acertar, né? Que tá aí, não pode ficar, né? Que tá aí, não pode ficar, né? Fala. Agora vamos tentar... Eu achei agora, nesse momento... O Nacional Futebol Clube está preocupado em resolver problemas de salário, né? Conversar com alguns, deixar acertado alguma coisa, né? Um contrato já... Um pré-contrato. Os que vão sair, vão dar adeus. Desejo aqui, nós nacionalistas, eu desejo aos que vão sair... É uma boa sorte que eles consigam sucesso... Que eles consigam jogar melhor do que jogam... Porque... Sabe que os jogadores jovens, novos, têm a capacidade de crescer no futebol. E se um dia alguém deles vier... Ficarem renomados mundialmente... Quem sabe vestir a caminhada da seleção brasileira... Que não percam a humildade e reconheçam que um dia passaram pelo Nacional Futebol Clube. Não conseguiram o campeonato. Mas dizer que aqui o... Foi bem recebido... Teu uma alimentação adequada... Uma boa estrutura, entendeu? O clube abraçou... Muito embora não sejam craques... A torcida nacional gostou de muitos, né? E que reconheçam que aqui a gente não tratou esse cara mal... Com uns por aí... Não foram agredidos ainda... Tiveram chance de não ser agredidos, entendeu? Não de respeitarmos as suas famílias... Que sempre estavam no estádio, né? Então... Desejo boa sorte a todos eles... Aos que ficarem... Que continuem sendo... Quem sabe um grande ídolo... Como foi Murica, Marinho Macapá... Que eu convidei para participar do programa hoje... Mas estar num bar tomando água mineral... Você sabe o que é, né? Então... Fica aqui... Desejo a sorte para esse cara que... Siga o seu caminho... E que o Nacional... Dei boas-vindas para os próximos jogadores... Porque o Nacional não pode parar... A gente tem que estar pensando já na Série D... Hoje... Hoje mesmo, entendeu? Porque o campeonato da Série D é mais dificultoso... É mais difícil... Vamos pegar viagens longas... Os campos são as merdas, entendeu? Comparado aos nossos campos aqui... Não tem chance... Estadio sem estrutura... Entendeu? Tudo isso aí é... Nós estamos sendo um porão do futebol brasileiro... Um clube como o Nacional... Santa Cruz também está passando na mesma situação que a gente... Entendeu? Estamos... Dois grandes clubes... De duas grandes massas... Que precisa ser resgatado... Por competentes... Dirigentes... Do Nacional Futebol Clube... Parte de minha opinião... Respeito... Queria agradecer... Queria agradecer o pessoal aí do Futebol... Muita gente... Muita gente nova aí... Muita gente que... Um abraço aqui para o... Rosa Ivan... Júlio Negrino Autêntico... Saudade do Rio Ná... Não é, Rodrigo? Um abraço aqui para o Ilmar... Deixe seu comentário... João Correia... Moisés... Wagner Vidal... Um abraço aí, meu amigo... Moisés da Becacis... São guerreiros de luta... Que sempre esteve com a gente... Nos melhores... Nos piores momentos... Do Nacional Futebol Clube... Né? Então... Hoje... Não é um dia... Abraço a Moisés... Moisés da Becacis... Já mandei um abraço para ele... Já, Moisés... É uma figura, né? Tem hora que dá vontade de jogar ele lá... Daquela ponte lá... Gente boa... Tiago Souza... Abraço para o Tiago Souza... Está nos acompanhando aqui... Demar Cunha... Lá da GDV... O garoto lá... Gente boa... Né? Então... Seguimos aqui... Nossa... Nosso debate... E pensar em futuros melhores para o Nacional... É como... Acho que o Walter e o Pimenta... Falou que... Nós já estamos cansados... De viver de esperança... Né? A esperança para a gente... Praticamente está morrendo... Ela já morreu... Nós precisamos de fatos concretos... Né? Eu acho que... Eu não sei... Porque eu penso que... Alguns diretores do Nacional... Eles entram com uma cabeça pequenininha... Na grandeza de um clube do Nacional... Entendeu? O Nacional é muito grande... O Nacional precisa de... De cabeças pensantes... Entendeu? Se um dia... Se o Nacional... Ia levaria uns quatro segundos... Dentro do Tocílio Nacional... Que dentro do Tocílio Nacional... Que é uma pessoa muito inteligente... Que tem pensamentos... De grandeza... De longo... Médio prazo... De projetos... Maravilhosos... Que... Muitas das vezes... Não precisa ter muito dinheiro... Mas precisa ter conhecimento de técnica... Fazer cursos... Viajar... Fazer estágio... Se aprimorar... Participar de simpósio... Né? E Natan... Tem uma pergunta para ti... Natan... Olha aí meu amigo... O... 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 O Henrique Sobreira... O Henrique Sobreira... Está te perguntando... Se o Fajardo vai continuar... Para a Série B... Olha... O Fajardo... Foi ter feito... Coisas maravilhosas... No Manaus... Lá onde ele conseguiu... Eu... Fui da... Boa vinda dele... Lá na saída do Nacional... Fui lá... Porque... Nós temos que recepcionar... Tudo... Todas as pessoas que vieram ao Nacional... Com boas intenções... Mas... Nesse caso aqui... Ele não ficaria... É... Agora se por um acaso... A Série D... Começasse daqui... Na próxima semana... Daqui a 15 dias... Eu permaneceria ele... Por questão de... De... Entrosamento... Né? Já está ali com os jogadores... Já tem... Praticamente... Quase todo o time na mão... Mas como faltou um mês... Deixa eu te fazer uma pergunta... Faltou um mês... Para a comendação do campeonato... Campeonato... Dá tempo suficiente... Um pouquinho... Para algum outro treinador... Assimil lugar dele... Eu mandaria ele... Hoje embora... Nesses moldes que eu falei... Renatão... Renatão... Jogar o futebol amazonense... Sim... Porque... Aí o... Aí o... O Henrique Sobreira... Está perguntando... Também... Também... A pergunta... Se manteria a base desse time... Para a Série D... Olha... Manteria a base... Não todos... Entendeu? Manteria a base... Né? Inclusive... O Wagner... Que está nos assistindo... Ele pode botar a lista... Aqui no nosso... Nosso ao vivo... A lista do que... Pode ficar no Nacional... Gostei da lista dele... Eu concordo com ele... Ainda acrescentaria o Paulinho... Um zagueiro... Improvisado lá... Bom zagueiro... Não comprometeu nada... Entendeu? Mas eu concordo... Se manteria a base... Porque você não pode... Mandar todo o time embora... À beira de um campeonato brasileiro... Né? Aí não dá, né? Muito embora a base... Não seja... A sonhada base... Que a gente sempre... Sonhou... Mas... Eu manteria... Para não perder o fio da meada... Porque você não pode... Mandar uma base toda embora... À véspera de um campeonato... Tão importante que uma Série D... Para quem viu o Nacional... Junto com... Com o Henrique Sobreira... Na Série A... Ele viu lá os negros... Série A... Velho Renato... Essa base aqui... Está muito além da expectativa... Mas é essa que nós temos... E é essa que nós temos que manter... Porque as condições... No momento... Infelizmente... Temos que manter essa base... É... É nesse ponto assim... Que nós temos que... Seguir o Nacional... Daqui pra frente... Só pra... Só pra... Só pra... Só pra ilustrar aí o... 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 O Wagner... O Wagner... Fiz uma lista aqui... Falou por... O Davi... O Davi... O Davi... É... O Natan... O Natan... O Léo Aquino... O Ceará... O Pedro... Jogadores que ele mantinha... Jogadores que ele mantinha aí... Pra... Perfeito... Teve um que entrou no segundo tempo... Lá pelas pontas... Lá um cabelo... Aqui também... Também deixaria ele... Na Esquipe... Número 17... Parece que entrou lá no lugar... Ítalo... É o Cleito... O Valante... É o Cleito... O Valante... O Jefferson... É ele... Não... Não sei... Não... Aquele baixinho não... Foi outro que entrou... Aquele é o que entrou na arena lá... Pelo amor de Deus... Corre... É bom corredor... Mas... Mas mal jogador... Até porque ninguém precisa de corredor no futebol... Né... Às vezes... As pessoas chegam comigo... O Natan... Por que que no contato... Falando que corre muito... Mas... Então a gente tá na profissão... Não é errado... Porque o corredor... Tem que ir pro atentismo... O jogador tem que ir pro campo... É o Kiko... É o Kiko... É o Kiko... É o Kiko... Talvez... Talvez... É... Eu acho que é o Kiko... Não... Não sei... Vou averiguar primeiro... E aí... Pimento... Perspectiva pra ano que vem... Campeonato... É o Kiko... É o Kiko... Só entra no segundo tempo... É o Kiko... Só entra no segundo tempo... Na metade do segundo tempo... É o Kiko... Então é isso... Então é esse caboclo aí... É Natan... Eu... É Natan... Eu... É voluntarioso... É... Eu... Eu espero que... Eu espero que... Possa ser reforçado... É isso que é... É isso que é... Vamos mandar uns cinco aí... Vamos mandar uns cinco aí... Que realmente não contribui... A gente tava falando anteriormente... Não contribui... A gente tava falando anteriormente... Mas é isso mesmo... É a conexão do maluco... É a conexão do maluco... É que... Tava normal... Tava normal... Depois o maluco... Ficou assim... Ficou assim... Se for me chamar aqui... Eu sou bonito... Olha aí... A minha beleza roubou... Até o áudio... Tá com um delayzinho... Tá com um delayzinho... É... É... Estão dizendo aí... Estão dizendo que... Já fez o quando é que começa... Já fez o quando é que começa... A série D, Jefferson... Walter... Vai ser sincero... Vai ser sincero, Walter... Eu saí tão triste... Eu saí tão triste... Ontem do... Do estádio... Que eu ainda vou ver... Que eu ainda vou ver... Cara... A minha cabeça tava só no parezão... Agora vai virar chave... Agora vai virar chave... Eu vou me consertar agora na Série B... O próximo programa eu te respondo... O Sobreiro tá dizendo também... O Henrique Sobreiro... Que o Eric também faz parte da lista... Mas eu acho que tem que ficar mesmo... Ele também... No começo ele tava um pouco temeroso... Muito tímido no campo... Mas agora parece que... Eu também mantenho o Eric... Entendeu? Mantenho o Eric... E reforçar... Eu tô triste... Porque o... Rapaz... 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 Vou te falar aqui... Os melhores jogadores do Manaus... Cruel pra nós... Eu acho que o Nacional tem que contratar... Eu acho que o Nacional tem que contratar... Mais um zagueiro... Mais um zagueiro... É... Ali uns dois caras na armação... Ali uns dois caras na armação... Lateral esquerdo... Lateral direto... Lateral esquerdo... Lateral direto... E mais um ou dois atacantes... Aquele lateral do ano passado... Né cara... O Nico... Aí encerrado... Aí encerrado... Ele joga muito... Felizmente... Pois é... Cadê aquele cara? Cadê aquele cara? Aqueles caras... O Padilha... Aqueles caras que jogaram ano passado... Eu soube informação... Que o Nacional tentou trazer algum deles... Para vermos que já tá um empregado... Uma coisa é certa... O bom funcionário... Está sempre empregado... Um bom executivo... Está sempre empregado... O bom gerente... Está sempre empregado... Um bom profissional de futebol... Está sempre empregado... Então... O cara quando ele... Deixa uma imagem boa... De jogou futebol... Que é bom de bola... Que não comprometeu... Um cara que... Deu resultado positivo ao clube... Que jogou... Ele tem portas abertas de todo mundo... Até porque... Muito embora o nosso campeonato não seja um... Campeonato tão visto no mundo todo... Mas as pessoas entram por curiosidade... As pessoas hoje... Olheiros de futebol... Eles não estão procurando os melhores jogadores... Nos maiores campeonatos... Executivo de futebol... Ele está buscando os melhores jogadores... Nos campeonatos que ninguém quer ver... Que ninguém assiste... Porque é lá que ele escolhe... Lá que ele garimpa os jogadores bons... Ele garimpa o cara... Aperfeiçoa... E chega lá para um clube... Que tem um pouquinho mais de dinheiro... E vende a pesa de ouro... Ganha ele... Ganha o time... Ganha o jogador... Então essa... É uma das partes que o executivo de futebol faz hoje... Entendeu? Então... Queiras ou não... O jogador... Onde estiver disputando o campeonato... Alguém segue ele... E vê que continua de boa forma... Então... Infelizmente... A gente tem pedido o jogador por essa margem de... De capacidade... Porque... O jogador hoje não vai por amor... Ele vai por dinheiro... Muitas vezes um clube não tem uma estrutura do nacional... Mas tem um salário melhor... Então tendo ele dormir bem... Comer bem... Meu irmão é o que... Basta para ele... Agora aquele que é estrela... Que chegou aqui no nacional... Diz que não aceitava morar naquelas casinhas... Aquelas casinhas ali... Não é casinha, gente... São apartamentos... Se você chegar lá dentro... Lá parece um frete... Então eu acho... Que tudo isso aí é... É coisa do nosso futebol... Entendeu? Rapaz... Eu... O cara chega dentro daquelas casinhas... O cara chega dentro daquelas casinhas... O cara está precisando de um meia... O cara está precisando de um meia... Igual o Danilo Rios... Igual o Danilo Rios... É... Mas para você achar um desse, Jefferson... Tem que... Ter sorte também... Rapaz... Estou indo no futebol paulista... Estou indo no futebol paulista... Estou indo no futebol paulista... Dá para trazer uns três... Dá para trazer uns três... Para resolver... A conexão está ruim... A conexão está ruim, Val... O problema é o seguinte... Olha... Valter... Estou concordo contigo... Estou me ouvindo? Estou me ouvindo? Só que o... Estou me ouvindo? Eu estou aqui... Só que os clubes do interior... Paulista... Eles fazem campeonato... Já para os grandes de São Paulo... Entendeu? Então... Eles preparam o jogador para os grandes de São Paulo... Então... Quando entra um grande clube de Série A... São Paulo... Até mesmo da segunda divisão... Lá do Brasil... Eles já estão muito à frente... Em termos de concorrência... A gente fica muito atrás em concorrência... Porque o cara... Ele tem o poder de escolher onde ele quer jogar... É porque fazem leilão com ele... E no interior paulista... Quando o time é feito por empresários... Eles preparam... Eles lapidam o jogador no interior... Para vender a peso de ouro para os grandes clubes... Então... Fica ruim para o Nacional... Porque ele não tem um... Ele não tem esse dinheiro para chegar lá... Eu vou te dar... 30, 40 mil por mês... Porque ele vai ganhar isso... Pena biqueira da casa dele lá... Com a família dele... Não vai ter que viajar... Se deslocar... É verdade... E ali a mídia... A mídia futebolística está ali... Então... Nós temos todas essas pedras no caminho... Infelizmente... Essa é a realidade... Mas tem um porém... Se tiver um dirigente aqui... Um executivo que tenha... Uma certa amizade... É respeitado... Tem uma entrada muito boa... Tem um diálogo muito bom com alguns executivos de futebol lá de fora... Ou com o próprio presidente dos clubes do interior paulista... Eles vêm... Porque tem uma coisa que é muito importante hoje... Que se chama amizade... Confiança... Então eles ajudam o cara aqui... Entendeu aí... A vida do futebol é isso aí... A vida do futebol é isso aí... A vida do futebol ensina... A captar determinadas coisas no futebol... A malandragem... A malandragem limpa... Aquela malandragem que você não precisa... Pisar no... No tapete... Você não precisa puxar o tapete do outro... E nem pisar na cabeça do outro... Para subir de alguns degraus... Entendeu... Essa é a coisa do futebol brasileiro hoje... E volta, Renatã... E volta, Renatã... Muita gente aqui no chat... Falando que o... Que o Nacional... Que o Nacional esse ano... É pior do que do ano passado... É pior do que do ano passado... É melhor do ano passado... É melhor do que do ano passado... Infelizmente eu vou ter que concordar... Rapaz... Rapaz... Aquele elenco... Aquele elenco... Aquele elenco ano passado... Que o Mancha montou... Tudo nós sabemos... É que ele era um... Irmigo... 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 Eu falei... Eu falei... Que era para segurar o Mancha... Que era para segurar o Mancha... Aí eu não sei o que aconteceu... Aí eu não sei o que aconteceu... O Ferraz... Mas o Caralá... Ele não quis... Mas o Caralá... O que deu aí... O que deu aí... Ei... E Walter... Ei... Walter... Só para incrementar aí... Alguém me falou aí... Alguém me falou aí... Que foi o Duque de Concrel... Com o Mancha no passado... Com o Mancha no passado... É verdade? Foi o... Foi o... Foi o maluco... Eu acho que foi o Moisés... Eu acho que foi o Moisés... Até que assim... Foi o Moisés... Eu ia saber... 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 Ele veio aqui... Creu no dinheiro do Nacional... E foi embora... Não, vai falando sério agora... Não, vai falando sério agora... Lembrando aí... Loupeu também... Loupeu atacante... É como eu falei... Não é cara... Loupeu... Aí sim... Aí sim... Aí sim... Bom jogador... Aí sim... Bom jogador... Mas ele não veio... Porque ele saiu muito valorizado daqui... Entendeu? Saiu valorizado... Mas ainda assim investiria... Mas... O dinheiro não é meu... Não é nosso... Então... A gente fica... Nas mãos de alguns dirigentes aí... Só quem tira do bolso... Sente as dores... Sente onde é que dói... O calo... Eu respeito isso... Natural... Mas... Mas é muito bom... Ter uma audácia... E ter o peito e coragem... Para trazer... Mas que não vem por causa de mil reais... Não... Olha... Acho que se a gente... Fizesse uma cota de mil reais... Cada um dando dez reais... Pagaria o salário dele... A gente daria esses mil reais... Tranquilo... Você lembra daquele campeonato? Você lembra daquele campeonato? Eu esqueci... Que o... O Mázinho... O Mázinho... O Mázinho... O Mázinho... O Mázinho... O Mácio Grigio... O Mácio Grigio... O Mácio Grigio... O Mácio Grigio... O que esses caras não fazem assim? O que esses caras não fazem assim? Mas ali tinha uma caca velha... Por trás... Todo mundo sabe quem é... Maneca, né? Maneca dificilmente faz a time ruim... É um cara que... Tem o meu respeito por ser maneca... Tem as minhas críticas... Reservadas também... Mas... Fez muita coisa... É um cara que... Quando ia... Eu vou trazer fulano... E trazia... Cara de renome... Entendeu? Na base da amizade... Não era nem dinheiro... Não era... Dava o máximo que podia... Mas trazia um time... Para... Para pelo menos tentar resgatar... A dignidade nacional... Sabe o que acontece, Natan? É o que é? Oi? É o Walter acho que caiu... É o Walter acho que caiu... É o Walter acho que caiu, cara... O Nacional contrata muita... O Nacional contrata muita quantidade... Não contrata qualidade, né? Impressionante... Paulo Brite... Não, tô... Tá... Não, tô... Tá... Tá ok... Mauro Silva... E o Mauro... Tá dizendo que Manauara... Já tá ganhando de 2 a 0... Nem me lembrar desse jogo... Cara... Tô tão focado no negócio... Nacional ainda... Com a derrota... Entendeu? Mas a gente vai... Daqui a pouco... Ver... Assistir esse jogo aí... Olha... Se for Manauara... É uma... Verdade... Nem lembrava do jogo... Ei, Boçada... Então... Ei, Boçada... Então... É bom ver... Manauara... É... Pra isso também... Lá não precisa... Torceram contra nós... Torceram contra nós... Então vamos torcer pro Manauara... Mas quem sabe assim... Não venha alguns jogadores... Pro Nacional, né? Vamos mandar um abraço aqui... Pro Paulo Brite... Isso... Isso... Gente boa... Sempre acompanhando... Isso... Celina Leandro... Um abraço, minha querida... Curtir aqui... Depois eu respondo... Mais profundamente... É com você... Jefferson... Bom, pessoal... Bom, pessoal... Eu queria agradecer... Todo mundo aí... Que tá acompanhando... Nossa live... Hoje... É contigo, Pati... É contigo, Pati... Pode falar, meu querido... A tendência é essa aí... A tendência é essa aí... A gente melhorar os programas... E contar com a presença... E contar com a presença... De todo mundo aqui... Eu acho que a gente vai fazer um trabalho aí... Pra... Formar cada vez mais... Formar cada vez mais vocês aí... A série B já que agora a gente vai parar... A série B já que agora a gente vai parar... Tem uma paradinha aí... Mas a gente quer manter o programa aí... Todo mundo aqui... Tá, manter vocês informados... Tá, manter vocês informados... E deixar a sua chama acesa aí... Beleza... Dá tantas coisas aí... Dá tantas coisas aí... Dá tantas coisas aí... Dá tantas coisas aí, Valde... Não, valeu... Não, valeu... Não, valeu... Jefferson... Malúcio que sumiu, né... Malúcio que sumiu, né... Sumiu do mapa... O Malúcio foi... É porque o Caçacana acabou... Acho que a gente está... Triste, né... Pelo que aconteceu... Ontem, né... Mas... Vida que segue, né... O Walter caiu aí... O Walter caiu aí... Vai lá, Natan... Vai lá, Natan... Dando as considerações finais aí... Fala alguma coisa aí... Para motivar o torcedor... É difícil, mas... É difícil, mas... A gente tem que acreditar... Primeiramente, agradecer... Aos torcedores nacionalino... Que ontem... Foram ao jogo nacional... É um jogo de suma importância... Fizemos nossa parte, né... Na arquibancada... E agradecer as pessoas... Que têm aceitado o nosso convite... Para assistir o nacional... Para acompanhar nas caravanas... Fiz novas amizades... Novas componentes... Para a torcida organizada... Apaixonar-se... Que agora... Se a gente vai dar tempo... De fazer uma eleição... No ano é apaixonar-se... Aí eu... Pretendo passar o cargo... Para... Para o próximo futuro presidente... Que tenha sorte... Entendeu... E dizer muito obrigado... Abraço... E vamos torcer... Para dias melhores... Para o nacional... Tá bom... E saudação nacionalina... Abraço... Torcida nacionalina... Caímos sim... Mas... Beleza, Natan... Só... Só dá um spoiler... Só dá um spoiler para a galera... E no próximo programa... A gente... No próximo programa... A gente vai... Colocar para vocês... A narração... A narração do... Eu acho que muita gente aqui... Nunca ouviu... Isso... Isso aí é uma... Isso aí é uma... Relíquia que a gente quer... Uma relíquia que a gente quer... Retraimitir para vocês... A galera aí... Para participar do nosso programa... Que tem muita novidade... Além dessa relíquia... A gente vai trazer... Ex-jogadores nacional... Para fazer parte... De nossa programação... Na... Morica... Macapá... Fernandinho... Essa turma do ano passado... Que tem muito a nós ensinar... Um abraço... Beleza, Natan... Beleza, Natan... Um abraço aí, meu sada... Um abraço aí, meu sada... Até a próxima... Até a próxima...